Oi gente, tudo bem? Quero aqui estar fazendo a resenha desse tapete que eu terminei de fazer. Eu fiz ele com barbante número 6, fiz ele com sobra de barbante e ainda sobrou, sobrou esse aqui de barbante que dá pra mim estar aí utilizando em outro tapetinho ou em outro trabalho. Aí eu quero mostrar pra vocês o detalhe do bico, o detalhe do bico, espero aí que vocês gostem. Eu amei esse biquinho aqui, esse biquinho aqui é da Luisa de Look, esse detalhe estrela aqui, que é do canal da Renata, espero aí que vocês gostem. Ele ficou medindo 78 cm de comprimento e 60 cm de largura. Ficou bem grande ele, eu particularmente gosto de tapete grande. E quero estar aqui mostrando pra vocês, esta minha orquídea, sei que vocês gostam aí de flores. E como ela está muito linda, eu senti muita vontade de estar mostrando pra vocês. Sempre quando a minha orquídea estiver florida, aí eu vou estar mostrando aí pra vocês. Eu acho ela muito linda, ela não tem cheiro. Olha o labelo dela, que coisa linda. Quando ela está começando a abrir, ela é dessa cor aqui, ó, não sei se vai aparecer aí no vídeo. Ela fica dessa cor, ó. Vou ver se vai focar aqui no labelo pra vocês verem. Acho que não vai dar pra ver direito aí o labelo. Eu não sei o nome dela, eu ganhei essa muda de uma amiga aqui. E ela está aí, esse espetáculo aí, com três haste floral aí. Nessa aqui tem três flores. Olha como que depois elas, com o tempo, elas ficam bem amarelinhas. Aqui tem três flores. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco flores. Muito linda. E ela dá flor direto. Muito linda. É uma orquídea que sempre está florida durante o ano. Espero que vocês gostem. E espero que vocês também gostem aí, do modelinho desse tapete aí, que eu terminei de fazer. Tá? Um abraço a todos. E aqueles que não estiver inscrito no meu canal, se inscreva. Ativo o sininho, né? Pra que vocês possam estar aí recebendo novas notificações do meu canal. E deixe o seu like. E obrigado pela tua visita. Beijo a todos. Tchau. 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 Tchau.